E um mototaxista foi morto a tiros no bairro Parque Esplanada, em Campos, na tarde de ontem. O suspeito do crime ainda não foi identificado, mas a polícia segue com as investigações. A multidão na rua José Américo Mota Peçanha, no Parque Esplanada, já indicava uma mudança na rotina do bairro. A quantidade de motos no local também chamava a atenção. No chão, o corpo de Luan Martins, de 28 anos, ao lado da moto de trabalho. Policiais orientavam o pai do rapaz, que foi morto com um tiro. Luan trabalhava como mototaxi e faria uma entrega quando foi baleado. E aí montei o seu oficina para ele, ele trabalhava à noite no Boto Boy. Hoje ele chegou de manhã cedo, levantou, comentou comigo que fez um dinheiro bom ontem. E falou assim, hoje vou bater uma meta. Falei, como é que está o trânsito? O pai está furioso. Falei, então vai com calma, que você me recomendava isso para ele. E aí agora, na parte da tarde, eu recebi uma ligação dizendo que ele foi assassinado. É a palavra correta, né? E eu ainda estou, parece tranquilo, sabe? Mas eu não estou tranquilo. Eu estou só tentando segurar essa situação, entender e entender por quê. Porque ele é um cara gente boa pra caralho. Apesar de bastante abalado, o pai de Luan disse que as informações que chegaram a ele é que uma briga no trânsito acabou ocasionando este crime. O que eu vi todos os comentários aqui é um abril de trânsito, entendeu? Entendeu? E ele era um pouco exigente nessa área mesmo de trânsito, entendeu? Eu não posso negar não. Ele sempre gostava que as pessoas ligassem a seta, que não buzinassem, que tivessem uma distância boa, entendeu? Ele sempre cobrou isso dele mesmo, entendeu? E eu fiquei muito surpreso. Estou muito surpreso, estou, tipo assim, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mas eu não sei. Eu estou tentando me segurar. Eu percebo isso. A sua espécie tem também que segurar em relação à mãe, que também está muito nervosa. A Zanza, né, que é conhecida, a mãe dele, está desesperada. Não sei o que fazer com ela, não. Eu tenho uma filha que está também trabalhando em Cordeiro também, está desesperada. Eu estou assim meio perdidão, sabe? Então, aí eu estou recorrendo à polícia aqui para ver os procedimentos, porque eu não sei. Nunca passei por uma situação dessa, não. Testemunhas disseram que um veículo de cor preta, ainda não identificado, parou ao lado da vítima. E deu início a uma discussão. Em seguida, o motorista do carro efetuou o disparo. Os bombeiros foram acionados, mas o jovem não resistiu. A polícia tenta localizar o autor do crime. Amigos do motoboy não quiseram dar entrevistas, mas afirmaram que, a partir de agora, irão evitar discussões no trânsito. Gente, olha, vou te dizer meus sentimentos a toda essa família. Desde cedo, quando a gente ouviu e a gente estava bem atento aí ao depoimento desse pai, não tem como a gente ouvir o pai falar dessa forma. Por mais que a gente tenha ouvido aí algumas circunstâncias, nada justifica alguém tirar a vida de outra pessoa. É muito difícil, muito complicado e a gente tem informações agora do corpo do mototaxista que já foi liberado para o sepultamento. Um grupo de motoboys e mototaxistas chegaram a realizar um protesto após a morte de Luan Martins, de 28 anos. E a Dorlane Delespoche esteve lá e vai contar pra gente como é que foi, hein, Dorlane? Ana Paula, esse protesto aconteceu bem no centro de Campos, na principal praça da cidade. Os motoboys se reuniram, deram uma volta ali pela praça, pedindo celeridade, né, nas investigações desse crime. Pedem também justiça com relação à morte desse motoboy, o Luan Martins, né, que foi assassinado a tiros. A gente até conversou com o presidente da associação de motoboys, a gente vai agora assistir um trechinho dessa entrevista. Pediu por justiça que as autoridades deem uma resposta, né, o mais imediato pra gente e para os familiares também, né, que perderam o seu ente querido. E vocês são muito unidos, né, o que as pessoas falavam dele? Então, todo mundo, eu não conheci, né, mas todo mundo que eu conversei aqui falou que é pessoa super do bem, um menino toda vida pela frente, entendeu? Então, nesse momento de dor aí, a gente fica até meio que sem palavras pra narrar o que aconteceu. Por isso, vocês se uniram pra pedir quanto antes essas investigações sejam lidas. Isso daí, isso daí. Pediu só agilidade ainda na justiça aí, que ela seja feita. E depois desse protesto na praça principal de Campos, eles seguiram até a delegacia do centro, que é responsável pela investigação desse crime. E eles foram pedir à polícia justamente essa celeridade nas investigações. E nós até conversamos, Ana Paula, com o delegado titular, que é o Alexandre Neto, ele é o delegado titular da 134DP. E ele informou que foram identificadas algumas testemunhas, duas já foram ouvidas, uma terceira prestou depoimento na delegacia na manhã de hoje. O delegado também solicitou as perícias do crime, as imagens, né, de câmeras pra poder elucidar esse caso. Já há uma linha de investigação para esse crime e também até mesmo possível suspeito. O sepultamento do jovem vai ser às 17 horas, no cemitério do município de Cordeiro, na região serrana do estado do Rio, Ana Paula. É, Dorlani, complicado, viu? A gente ouviu aí o pai, na entrevista com o Granja, falando que o filho, né, teve, não tá confirmado, mas que o filho gostava de ter essas questões no trânsito, de estar sempre aí, né, atento às questões do trânsito. E a gente ouviu no final também a respeito de pais, de que a gente precisa ter menos discussões no trânsito. Então, isso ainda está sendo investigado, a gente vai ter apuração da polícia, porque as circunstâncias precisam, sim, ser esclarecidas. Mas o que está em cast, gente, o que se destaca é a morte. É a morte de uma pessoa, o direito da pessoa da vida. E por mais que tenha aí algum problema, alguma situação que tenha chegado às vias de fato, tirar a vida de alguém é um crime que realmente precisa ser, nesse caso aí, eu tenho certeza que a polícia vai chegar e vai encontrar. A polícia já está investigando e vai trazer, sim, uma resposta para a população. Então, vamos acompanhar, quem sabe ainda hoje a gente pode falar a respeito aí desse caso, que, infelizmente, tira a vida aí de um jovem, um profissional, um filho, que estava morando na cidade de Cordeiro e agora, na cidade de Campos, aconteceu aí esse crime. Então, é lamentável mesmo o que a gente está vendo e eu aproveito aí para abrir uma questão para todos, todos que estão no trânsito. Onde é que a gente vai parar, gente? Onde é que a gente vai parar com isso e as pessoas querendo decidir as suas questões de qualquer forma? Isso realmente precisa acabar. As pessoas têm o direito da vida, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas vamos acompanhar e vamos ver, Dorlani, o que é que vem por aí. O que é que a gente vai ter aí de resposta da polícia. Te agradeço pelas suas informações.